Fala meus amigos, como fazer meus amigos, esse passarinho galo de campina cantar aí na tua casa. Como fazer o galo de campina, assobiar, açoitar, tanto no banho de sol como fora de casa. Eu espero que você fique no vídeo até o final para você melhor compreender o que temos de passar para você. Galera, o criador do galo de campina precisa saber de uma coisa. Mas, nem todos, nem todos não, galos de campina não são iguais, viu? Eles podem ser parecidos na plumagem, na cor, agora iguais na personalidade e não são não, viu? Aliás, passarinho nenhum. Se o dedo das nossas mãos não são iguais, imagina uma vida, embora seja uma ave. Meus amigos, como fazer o passarinho cantar? Primeira coisa que você precisa ter em mente, meu amigo, você precisa ser um cara paciente. Seja paciente, que as coisas vão dar certo. Segunda coisa que você precisa fazer, agora não é mais ter em mente, é fazer. Estabelecer uma rotina, meu amigo. Estabeleça uma rotina diária aí na sua casa. Estabeleça rotina. Não tem jeito. Repita sempre a mesma coisa com o seu galo de campina. Certo? Pássaros não enjoam de atos repetitivos. Se algo que você está fazendo aí, com o seu galo de campina, e o seu galo de campina despertou uma certa curiosidade, despertou aí algum posicionamento corporal, despertou aí jogar as asas sobre as costas, então você deve repetir esse tipo de manejo, vai dar certo. Outra coisa que você tem que ter em mente, meu amigo, uma boa alimentação para o seu passarinho. E, Rosnaldo, eu conheço um que só come milopista e xerém. Não adianta. Não adianta. É uma exceção. Passarinho cantar com comida ruim é uma exceção, viu? Esse passarinho aí é muito bom, viu? É muito bom. Vou falar uma coisa para você. Manejos existem para a gente despertar aquilo que o passarinho já é, viu? Você sabia disso? Manejos existem para despertar aquilo que o passarinho já é. Por quê? Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a quatro, cinco minutos na nossa vida. Por isso, existem os manejos. Mas o passarinho, ele já diz para que é que ele veio. Certo? Outra coisa. Tenha em mente, meu amigo. Nem todos os passarinhos vão dar bom, viu? É por isso que existe galo de campina que canta mais e outros cantam menos. Essa é a realidade. Nem todos dão bom. Vamos ver. Vamos ver. Nem todos dão bom, meu amigo. Não. Nem todos dão bom. Então, se você está com um galo de campina, você vem mantendo aí uma rotina diária. Você vem acordando cedo. Você vem colocando o passarinho no banho de sol. Você vem fornecendo para o seu passarinho uma boa alimentação. Você vem observando aí algo que vem despertando aí fibra no passarinho. Então, coloque na sua cabeça esse passarinho aí. Ele vai dar bom. Tá certo? Outra coisa. Você que já vem pelejando aí para fazer o seu galo de campina cantar e ele ainda não despertou cantoria de açoite. Mas está cantando de corrida. Então, eu vou dar um conselho aqui para o amigo. Fique feliz. Fique feliz porque o seu passarinho já está cantando de açoite, de corrida. Cantos de corrida também é cantoria, viu? A pensar porque ele está cantando de corrida não é cantoria, não. Nem todos os galos de campina vão cantar com a mesma nota. Vão cantar no mesmo tom. Tá certo? Osinaldo, é porque eu venho colocando aqui um som do galo de campina para o meu cantar. Você fez tudo errado. Enquanto o seu galo de campina não apresentar sinais, não dá certo. Outra coisa aqui que você tem que fazer. Você quer fazer o seu galo de campina cantar. Mas você vem acordando cedo? Você vem acordando cedo? Observe isso aí. Esse passarinho aqui, ele acorda cedo. Assim sendo, ele gosta de ser mexido com ele cedo. Tá certo? Ele gosta de ser mexido com ele cedo. Outro detalhe. Se na sua rua tem algum criador de galo de campina e eles colocam para fora os galos de campina dele açoem, coloca o seu para fora mais cedo do que o dele, coloque, estabeleça aí essa rotina. Faça o passarinho exercer a metanoia. Outro detalhe. Você quer fazer o seu passarinho cantar na sua casa, né? Mas todo dia você está levando para o mato. E eu vejo muita gente passando essa dica aí. Sabe quais são as chances do passarinho despertar canto na sua casa? Zero. Ó, Vinaldo, não diga uma coisa dessa não. Digo. Digo. E digo mais. Quanto mais você levar o passarinho que ainda não canta na sua casa para o mato, e lá ele desperta algum gesto, desperta algum tipo de fibra, de forma emocional, então é lá que ele está gostando, porque você está levando todos os dias. Eu vejo o criador levando o passarinho marisco e ainda não abriu o canto todos os dias para o mato. Funciona não, meu. É lá que ele vai cantar. É lá que ele gosta, porque você está agradando o passarinho. Então o passarinho, ele fez o quê? Ele exerceu a metanoia da mente dele. As coisas têm que dar certo lá no mato. Enquanto ele não abrir cantoria aí na porta da tua casa, dentro da tua casa, leva ele para o mato não. Deixa o passarinho gostar aí da situação. Deixa o passarinho gostar aí do local, da tua casa. Outro detalhe, meu amigo. Colocou o passarinho para fora, que ainda não canta. Colocou o passarinho para fora e você tem tenebre. Vai lá nele, ó. E oferece a tenebre para ele. Ele vai pegar, meu amigo. Outra coisa que você deve fazer. Não fica todos os dias colocando o galo de campina aqui. Aí depois você vem, não cantou. Coloca o galo de campina na parede. Não deu certo. Aí você traz a gaiola, põe para o outro lado. Não, meu amigo. Não. Banho de sol também. Os galos de campina também precisam firmar o local. Firmar o prego. Esse aqui, se eu tirar ele daqui, colocar aqui, ele vai cantar. Colocar do outro lado, ele vai cantar. Só que no início não foi assim. Foi uma briga danada para mim descobrir o prego até ele abrir cantoria. E foi aqui na parede, ó. Foi aqui. Quando ele firmou cantoria, eu fui afastando. E eu gosto de deixar as gaiolas sempre penduradas. Porque com o tempo, gaiolas ficam um pouco pensa. E ficam deselegantes. Valeu? Não está inscrito? Se inscreve aí no nosso canal. Deixa aí o teu joinha se gostou. Se não gostou, deixa deslike. Forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.